Tem mod pra sacanear, tem mod pra roubar. Tem mod que há pouco tempo teve uns casos que o cara botou mod pra baixar, o cara baixava e tava pegando sua conta bancária. Ah, que bacana, vamos falar um pouquinho. Pô, eu não lembro o nome do mod, mas... Tem o brigadeiro do Candy Crush, perdi minha casa, era isso. Foi pouco tempo, dois mods aí. Você baixa... O cara botaram... Você baixa o mod, é isso? É, você baixa o mod. No modDB tem um critério. Sim, lá é bacana. Eles aprovam o arquivo, você manda e fica lá, eles olham o primeiro. Ah, mas o mundo real não é isso. Mas o pessoal bota na online, bota aí na Mega, no Forchead, e o nego baixa, e posta em fóruns e... Peraí, peraí, peraí. Isso daqui é corte, hein? Corte pros pais. Fala pra mim o perigo de você baixar um mod ou um, sei lá, uma modificação pra ficar mais fácil de algum jogo que você pode acabar sendo roubado. É, qualquer coisa. Qualquer programa que você baixa na internet, você corre o risco. Por isso que é bom baixar de lugares confiáveis. O modDB é um lugar confiável. Sim. Entendeu? É um lugar de mod. Tinha um mod online que era muito bom também, mas tá quase morrendo. Acho que morreu. Tá online ainda, mas tá bem abandonado. Mas você que entende de videogame assim, você que entende não só de videogame, de programação e tal, é possível realmente aquela história que fala assim, cara, através de um jogo, ah, vou baixar um jogo, mas na verdade o intuito é descobrir os seus dados. Existe essa coisa? Ou é uma coisa muito de conspiração? Olha, a probabilidade de acontecer isso é muito pequena, porque o cara tem que fazer um jogo, o jogo tem que ser bom, e chamar a atenção para o pessoal baixar. O trabalho que ele vai ter para fazer um jogo bom, propaganda, o pessoal baixar, gostar do jogo, para aí depois ele roubar os dados do cara, mesmo assim, já para fazer isso tem que ser um executável, pelos meus mods não tem executável. O que é executável? É o compilado, o arquivo compilado, ele usa, tem o Call of Duty, você instala o Call of Duty, você instala o meu mod em cima do Call of Duty, você roda o Call of Duty, você não roda o negócio, lá ele roda e abre o meu mod. Sim, sim, sim. Entendeu? Então não tem problema. Tá lá, mas tem mods que são executáveis. Entendi, entendi. Você então, no caso, igual o teu brother que está falando, vocês fazem isso, mais para também mostrar um portfólio de habilidades que vocês têm, para quem sabe um dia uma Ubisoft da vida, sei lá, uma coisa e falar, ó, ó. Antigamente era mais visto com isso, porque não tinha faculdade de games, um lugar para você estudar, não existe curso de games, nada disso. Eu aprendi isso sozinho na Marta, até tive erro desde que eu era moleque. Entendeu? Mas eu tomava esses modos que ficaram famosos, como o Guzman com o CS, o David Wright com a Arena, e outros Tati Co-ops, o PUBG, o Punk Player, no Battleground, que é o famoso que foi do Battle Royale, que explodiu o Battle Royale. São mods que viraram jogos. Sim, sim. Tem um monte de... Que vieram de amadores, né? É, amadores fazendo. Que legal isso. Quer dizer, então, você tem uma chance de ser um cara que amanhã está dentro de um estúdio gringo, fazendo, compilando coisas. Existe muito brasileiro trabalhando em empresas de videogame, assim, fora do Brasil? Ó, o que eu saiba é sim, mas lá, e trabalhando não como o cabeça, né? Geralmente, para fazer modelagem, texturas. Quanto ganha um cabeça? Quanto ganha um cara, assim... Ah, vou te falar que eu não tenho a menor ideia. Mas é milhão, assim. Mas é muita grana. Ele é tipo um produtor executivo de filme? Eu sei que o cara que criou o Call of Duty está multimilionário. É.